Eu vou esperar também ter um número considerável de pessoas para falar a respeito desse momento crucial para o Brasil e para o governo Bolsonaro. Um momento que nós começamos a caminhar no sentido de criar o primeiro partido de direita, definitivamente de direita, verdadeiramente de direita no Brasil. Aí vão me falando aí, pessoal, você está bom o áudio? O pessoal já está começando a responder aqui, mas só me fala se a transmissão está boa para também não ficar aqui igual um bobo falando, né? Patrícia Moraes, excelente. A Elisandra Simas, está ótimo. Pessoal, estou aqui em Niterói. Como vocês podem ver, não estou em nenhum estúdio como nós temos lá em Brasília, aquele estúdio que a gente montou com muito carinho para poder fazer imagens, para poder fazer as nossas transmissões de uma forma que passe uma melhor mensagem para vocês. Estou aqui em Niterói. Mas eu não poderia deixar de participar desse momento tão importante, que é o apoiamento para a criação do Aliança pelo Brasil, que os deputados leais ao presidente Bolsonaro estão participando também desse momento para que a gente possa construir o Aliança pelo Brasil e, assim, ano que vem, ter um partido verdadeiramente de direita para que nosso presidente esteja no partido e outras pessoas que comungam os nossos ideais, que querem ver um Brasil conservador, diferente do que nós pegamos por conta de tantos anos de governo de esquerda, essas pessoas poderão estar nesse partido. Primeiro, eu quero agradecer a todos os aliados, porque são isso, é isso que vocês são, aliados, não são filiados, até porque ainda não houve filiação, mas aliados porque, ainda que o partido não esteja concretizado, o partido não está ainda efetivado, já há uma grande campanha de apoiamento por parte de vocês que querem ver o partido sendo construído. só nessa madrugada nós acordamos hoje com mais de 50 mil apoiamentos. Para vocês terem uma ideia, para se construir um partido, para se efetivar um partido, você precisa de meio milhão de assinaturas, ou seja, 500 mil. Só agora, só nesse primeiro dia, já foi 10%, 50 mil assinaturas de apoiamentos para fazer o Aliança pelo Brasil. Então, mais ou menos nesse ritmo, em menos de duas semanas, já teremos assinaturas para a criação do novo partido, o Aliança pelo Brasil. E aí, o que nós estamos pedindo para todos vocês, para quem quer ver o partido sendo construído a tempo hábil, e vale frisar que é até 7 de março apenas, é que vocês agora se organizem, vão em grupos nos cartórios, façam o apoiamento, preençam a ficha de apoiamento, que não é filiação, vão em grupos para lá, inclusive, tirem fotos, tirem fotos com a ficha de apoiamento, coloquem na internet, que a gente até divulga. E aí, eu vou começar a dar recomendações básicas, para vocês entenderem qual é o passo a passo, porque está tendo algumas divergências de ideias, algumas pessoas estão pensando que ainda é a questão da assinatura digital, não é, tá pessoal? E também tem gente pensando que a filiação ao partido, ao Aliança, isso daí já supriria a sua anterior filiação de um outro partido, e não é assim também, não é assim também, porque, como disse, não há ainda um partido. Então, o passo a passo que você tem que fazer é o seguinte, primeiro de tudo, para você fazer o apoiamento para a criação do Aliança pelo Brasil, você tem que estar desfiliado, desfiliado, você tem que estar desfiliado de um partido. Então, se você um dia se filiou a um partido, você agora precisa fazer a sua desfiliação. No site do partido, no site do Aliança, que inclusive está aqui na live, está aí na legenda, você vai lá, clica nesse site, www.alianca.br e lá ele informa certinho como que você pode fazer essa desfiliação. Primeiro passo é você preencher, já temos um modelo lá, tem um modelo, você assina, coloca o seu nome, seus dados todos lá, seu título eleitoral, você tem que comunicar a sua zona eleitoral, ou seja, você vai primeiro no TR, na zona eleitoral, comunica que você está desfiliando, e também leva até o partido, até o diretório, a sede do partido, ou envia por correio para o partido para ele ter ciência da sua desfiliação. E aí depois você procura no site ali do TRE, está para saber, mas depois que você comunica, você já está desfiliado. Existem pessoas, há pessoas que estão falando que alguns partidos estão dificultando a desfiliação. dou o exemplo aqui do PSL, que tem alguns diretórios que estão dificultando essa desfiliação. O que o doutor Admar, que é o nosso advogado, tem recomendado, é que caso haja essa dificuldade de desfiliação do partido, você vai até o TRE, comunica a desfiliação, e você não está encontrando o diretório no seu partido, você não consegue acessá-lo, não consegue ligar para eles. O que o Admar tem recomendado é fazer uma notificação ao TSE falando dessa dificuldade, porque é óbvio que agora vão querer colocar certa dificuldade para que a gente consiga criar um novo partido, e também porque eles sabem que vão perder muitos filiados, todos os partidos aí, porque agora é partido do presidente Jair Bolsonaro. Então é esse o passo a passo, pessoal. Desfilia, entra no site, no site, vai explicar passo a passo, tintim por tintim. Tem a ficha de filiação, ficha de desfiliação, tem o modelo de ofício que você encaminha para o TRE, que encaminha também para o diretório. Não vai ter erro, tá? Só entrar lá e depois você procura saber onde que é o diretório do seu partido aí na sua cidade. Outra coisa, essa questão que estão pensando, que, como vocês sabem, a legislação atual eleitoral, quando você se filia a um novo partido, você está automaticamente desfiliado do partido anterior ao qual você foi filiado. Vou dar um exemplo. Eu já fui filiado ao PSC. Quando eu me filiei ao PSL, automaticamente, a minha filiação do PSC já deixava de valer. Mas isso é para uma pessoa comum, uma pessoa que tem um cargo, mas para fazer o apoiamento para a criação de um novo partido, isso daí é uma situação específica. Para fazer um apoiamento para a criação de um partido, você não pode estar filiado a partido algum. Então, o apoiamento não é nem filiação. Esse passo que vocês vão dar agora, após a desfiliação de um partido, o apoiamento é para a criação de um partido. Depois você ainda vai ter que se filiar a esse partido. O apoiamento é ter meio milhão de assinaturas para a criação do novo partido. Então, se você é filiado, você tem que se desfiliar. Não há nenhuma questão envolvendo uma filiação que supriria a filiação anterior. Não é isso, tá? Desfili-se, depois apoie a criação do Aliança pelo Brasil e aí sim você poderá se filiar ao Aliança pelo Brasil. E aí, qual é o processo que está sendo feito para a filiação ao Aliança pelo Brasil? O que nós estamos fazendo é o seguinte, como não houve tempo hábil para a questão da assinatura digital, o que o grupo Aliança pelo Brasil teve de ideia e que está saindo muito positivo, está sendo um sucesso, é que cada um desses que querem apoiar a criação do Aliança pelo Brasil deve entrar no site tem lá a ficha de apoiamento você preenche a ficha com todos os seus dados assina a ficha vai a um cartório da sua cidade nesse cartório você pede para reconhecer a sua assinatura por autenticidade reconhecer firma por autenticidade vai pagar em torno de 5 a 8 reais mas é um preço que se paga um preço baixo ao meu ver mas que vai ter um resultado muito um retorno muito maior no futuro com a criação do Aliança pelo Brasil preenche assina reconhece a firma por autenticidade e aí pega essa ficha com essa ficha você vai encaminhar para o endereço que está no site tá há um endereço lá no site que é uma caixa postal encaminha essa ficha para esse endereço tem lá no site tá certinho depois eu vou colocar aqui na live todos os endereços lá ali na legenda tá vou colocar ali o endereço certinho a caixa postal preenche reconhece a firma por autenticidade no cartório pega essa ficha e encaminha via correio nessa caixa postal inicialmente é assim que nós estamos fazendo tá mas em breve eu mesmo aqui em Niterói vamos fazer aqui com o meu grupo um mutirão e recomendo que quem queira fazer isso também possa fazer nas suas cidades aí não precisa ser nenhum político nada mas faça um mutirão faça aí converse com alguém do cartório de repente pega uma pessoa do cartório e faça uma tenda para fazer o dia do apoiamento e começa a recolher a assinatura do pessoal e fazer ali o registro o reconhecimento da firma pegue todas essas fichas e encaminhe nós vamos fazer isso aqui em Niterói e também em outros locais do Rio de Janeiro vamos fazer isso nós mesmos vamos ficar responsáveis por encaminhar as fichas para dar o prosseguimento ao apoiamento entendeu então vocês podem fazer dessa forma também nas suas cidades eu vou colocar o endereço daqui a pouco aqui na live ao final e aí vocês podem enviar as suas fichas de apoiamento tá pessoal e não deixem para depois não deixem para depois porque o prazo para a criação do novo partido para as eleições do ano que vem é só até 7 de março então faça isso agora faça isso agora não deixe de fazer agora não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje no nosso caso ontem tem que ser feito com o máximo de urgência possível isso é um projeto de Jair Bolsonaro é o projeto para que possamos mudar o Brasil então tenham a consciência disso que isso precisa ser feito com o máximo de urgência possível então qualquer dúvida que tiverem também mandem aqui na minha página perguntem que nós vamos responder perguntem nas páginas do Aliança pelo Brasil tem no Facebook e tem no Instagram também somos alianca é arroba somos alianca no Instagram e aliança pelo Brasil no Facebook é e tirem qualquer dúvida nesse sentido agora é o momento de corrermos atrás do tempo e nos empenharmos em termos o máximo de assinaturas para fazer o apoiamento e precisa ter toda essa burocracia infelizmente para que não haja nenhum erro tem que ser desfiliado do partido de um partido assinar a ficha de apoiamento reconhecer a firma por autenticidade num cartório e enviar para esse endereço que eu vou colocar já já aqui no texto da nossa live tá bom pessoal aqui eu vou lançar também essa live no Instagram vou colocar na tela esse endereço pessoal basicamente é isso qualquer coisa podem tirar dúvida aqui falem aqui o outro rapaz aqui falou vou me filiar no PT pô meu amigo se você quiser fazer curso de crime organizado fica à vontade pessoal tem um rapaz aqui Vander Júnior foi um processo muito simples já fiz minha parte fui o primeiro no meu cartório direito a campo parabéns Vander já que você já pegou já esse traquejo aí já tem essa experiência motive o pessoal a fazer isso na tua região aí em campos faça um mutirão nós vamos fazer isso aqui em breve que semana que vem já vamos estar fazendo aqui em Niterói mas quem quiser ir já por sua própria conta pode ir direto até o cartório baixa essa ficha imprime a ficha do site www.alianca pelo Brasil preenche a ficha e leva até o cartório registra por autenticidade com essa firma por autenticidade e envia pela caixa postal que eu vou colocar aqui falou pessoal estamos juntos estamos num momento muito importante para o Brasil estamos muito confiantes de que vamos conseguir construir o partido até o ano que vem e eu tenho certeza que será o verdadeiro partido de direita pelo Brasil direita do Brasil e que com certeza não terá traidores oportunistas como teve nas eleições passadas vamos fazer um processo muito criterioso para ingressar nesse novo partido tamo junto pessoal fiquem com Deus do Brasil do Brasil Obrigado.